Música E aí, fone molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre PES 2022, sobre o iFootball Pra não perder o costume, né, cara? Iremos falar sobre esse novo jogo da Konami Que receberam mais algumas novidades no dia de hoje, né, mano? Na verdade eu tô gravando esse vídeo pela madrugada pra sair pela manhã pra vocês E se necessário, que possivelmente será necessário, à noite sairá mais um vídeo pra falar todas as novidades que foram disponibilizadas nesse primeiro dia de Gamescom, né, rapaziada? Não sei até o momento quais novidades sairão, porque eu tô gravando esse vídeo no dia anterior, né, mano? Mas possivelmente terão novidades, porque será o primeiro dia de Gamescom e de comparecimento da Konami ao evento, né, cara? Hoje eu irei mostrar pra vocês algumas novas fases, não vou mostrar pra vocês as novas fases, mas muitas novas fases que estão sendo escaneadas de jogadores Que eu vou mostrar pra vocês quem são esses jogadores Também irei mostrar uma nova imagem que muitas pessoas estão apontando como a imagem da versão final, sim Muitos canais estão trazendo pro YouTube e ao primeiro momento eu ignorei, né, cara? Porque pra mim já era uma imagem que já tinha sido disponibilizada, só que nós vamos analisar juntos E também eu vou falar pra vocês que o PS 2002 terá um outro motor gráfico, né, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês, a informação eu também já tinha visto Só que vamos conversar sobre ela no vídeo de hoje Clica no gostei aqui abaixo, mano, dá essa moral Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias Tudo que sai relacionado a PES e FIFA você vai conferir aqui no canal Então sempre é tempo, né, rapaziada? Bora pro vídeo Bom, galera, vamos lá, mano Desde já o meu muito bom dia, né, cara? Muito bom dia pra você que acompanha aqui o canal E eu quero fazer uma pergunta pra você, né, cara? Porque dinheiro sempre é bom, né, mano? Dinheiro sempre é bom E você ainda quer ganhar dinheiro falando de futebol, mano? Apoiando o seu time do coração Então não perde tempo, se cadastra aqui no primeiro link da descrição Na OneXBet Porque lá você pode fazer diversas apostas impostivas Em diversas modalidades E aproveite que agora está se iniciando a temporada europeia Pra começar a faturar hoje mesmo, né, cara? Então fica de olho nesse aviso do Manuel, mano As apostas em esportes A energia flui O time vai com tudo A vitória está chegando OneXBet Então não perde tempo Tá aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo Se cadastre, utilize o cupom MANUELBOMX Que você já chega ganhando tudo em dobro Fechou, meu parceiro? E então vamos lá falar sobre o eFootball Já vou até que me ajustar, né, cara? Porque hoje tem informação muito interessante É claro que para o final do dia Mais informações serão disponibilizadas, né, cara? Então nós temos que, como eu falei para vocês no vídeo de ontem Temos que já ativar a 100 por hora Toda essa maratona, né, rapaziada? Porque como agora Começa a Gamescom oficialmente, né, mano? A partir de agora está a dada largada Inicial da Gamescom Muitas informações devem sair nos próximos dois dias Então por isso que nós temos que ficar ligados Quanto a tudo E se qualquer coisa que for saindo Eu vou trazendo para vocês Por isso que é importante você conferir Se está ativado o sininho, né, cara? Confere aí, mano Para você não dar bobeira, beleza? Vamos, primeiramente, mostrar para vocês Alguns jogadores que irão receber faces Que, na verdade, já receber Estão sendo escaneados pela Konami Nesse exato momento Lá nos Estados Unidos, né, rapaziada? Eu vou ajudar aqui para vocês, né, cara? Deixa eu... Bom, rapaziada Aqui estamos nós no site oficial da MLS Essa foi uma lista disponibilizada pela própria MLS Que o Renan Galvão disponibilizou no Twitter dele Eu achei de extrema importância Nós darmos uma atenção, né, cara? É claro que eu só vou destacar os principais, né, mano? Porque essa é a lista dos jogadores Que estão sendo escaneados pela Konami É claro que a Konami, pelo que eu vi de informação A Konami tem o licenciamento Tem o direito de poder escanear Todos os jogadores da MLS, né, rapaziada? A Konami tem o direito de licenciar O escaneamento de todos os jogadores da MLS E como eles atuam já nos Estados Unidos É muito prático para a Konami conseguir o licenciamento Para poder estar escaneando todos os jogadores, né, cara? Eles têm o direito de utilizar o escaneamento De todos os jogadores De todas as equipes do campeonato, né, cara? Esses são algumas listas de jogadores Que já estão sendo escaneados nesse momento, né, cara? É claro que daqui para frente Mais DLCs serão disponibilizadas E mais faces escaneadas devem chegar Eu acho que é muito... A chance de nós teremos todas as faces do campeonato escaneadas É muito alta, né, rapaziada? Nos próximos anos Já que a Konami tem o direito de fazer isso Com todos os jogadores, né, cara? Temos aqui Gustavo Boa É claro, temos todos esses jogadores aqui Que eu vou passando para vocês só darem uma olhada Eu vou destacando só os principais, na minha opinião Como o Tite Ariternandes, né, cara? Também está sendo escaneado Vai vir com nova face O Nani também, né, rapaziada? Esse jogador muito conhecido, né, cara? O jogador no Orlando City E a equipe também do Pato Será que ele receberá um novo escaneamento? O passe do Pato está bem antiga, né, cara? Ricardo Pepi O Diego Rossi também aqui, né, rapaziada? Rui Dias Alguns jogadores bem interessantes O Carlos Luzvela também Recebendo um escaneamento bem legal Para o PES 2022 Wii Football O Atuesta Que ele é um dos embaixadores Como eu trouxe para vocês Carlos Gil Temos alguns jogadores aqui também Como vocês já estão vendo O João Paulo, né, rapaziada? Não o do Santos, né, mano? O outro João Paulo Rodolfo Pizarro também Reynoso O Christian Holden também, né, galera? Que joga no Seattle Sounders É que outros jogadores também Que estão recebendo algumas faces escaneadas, né, galera? São muitos mais jogadores O Murillo também Muitos outros jogadores fora esses Que também devem chegar com faces escaneadas Alex Holden Temos James Sandys Temos outros nomes aqui também, ó Quanto... A porrada de jogadores, rapaziada Que já estão sendo escaneados nesse momento pela Konami Irão chegar com novas faces na próxima versão, né, galera? Então é bem interessante, né, galera? Acabamos de ver que uma porrada de jogadores receberam novas faces Isso é muito bacana, né, galera? É muito bacana Porque vemos que a Konami está dando bastante atenção, né? Está dando bastante atenção Para todos os jogadores desse campeonato É claro, como eu falei para vocês A Konami tem o direito de licenciar todos os jogadores Então acredito eu Que eles podem trazer um número ainda maior Através das próximas atualizações, né? Isso eu acho que é o que deve acontecer Eles também têm o direito de licenciar O escaneamento de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, né, cara? Só que eles não fazem, né, mano? Eles não fazem Dizem eles que porque é muito inviável Para ele trazer essa câmera Essas câmeras de escaneamento aqui para o Brasil São palavras deles, né, cara? Do porquê que eles não fazem Esses escaneamentos que há anos Temos os times brasileiros licenciados E nada de jogadores escaneados Então vamos falar também, rapaziada Vamos analisar essa outra imagem que saiu, né, galera? Saiu uma outra imagem Que muitas pessoas estão dando supostamente Com uma nova imagem E sim, parece ser a nova imagem, de fato Do eFootball Uma imagem já mais final Relacionada ao Bayern, né, galera? E tem muitas pessoas falando Que são, sim, uma imagem capturada Da gameplay atual do jogo Desse momento, tá ligado? A gameplay que temos atual do jogo Foi vazado isso, né, galera? Que é a imagem que vocês estão vendo Aí na tela Do Lewandowski E também do Gnabry Na minha opinião Dá para... Tudo parece muito parecido, né, rapaziada? Só que o que mais apresenta melhorias Em relação ao que foi mostrado no trailer E também o que foi mostrado na primeira beta São quanto a uniformes, né, cara? Quanto a uniformes Muitas melhorias são perceptíveis Porque podem perceber Que o calção do Gnabry Tá bem mais realista, né, cara? A camisa do Lewandowski Tá bem mais realista Não tá realista Tô falando que tá mais realista É o que foi mostrado Mas não tá realista ainda, na minha opinião Tá longe De estar realista, né, galera? Os músculos também As veias que aparecem Ali no braço do Lewandowski Tanto aqui no pescoço Também estão legais E sim, é claro Tá na cara que se trata, assim De uma imagem Mais avançada Em relação ao que foi mostrado no trailer Porque o que foi mostrado no trailer Foi uma toskissão, né, cara? Foi uma toskissão E aparentemente Essas são as imagens gráficas Que temos no exato momento, né, cara? Temos essas imagens No exato momento, né, galera? Essa imagem foi disponibilizada O Rodrigão postou no canal dele Renan Galvani também postou no Twitter O We Brothers compartilhou Muitas pessoas estão compartilhando essa imagem Na minha opinião Eu tinha visto essa imagem Mas tinha me passado despercebido Porque pra mim Eu já tinha visto essa imagem antes, né, cara? Só que sim Se trata de uma imagem atual Da atual versão, né, cara? Só que fica mais escroto Quando vocês param de prestar Um pouco atenção nos jogadores E vão pra torcida, né, cara? Porque vocês percebem Eu acho que 10, 20 torcedores repetidos, né, mano? Mas isso é um detalhe Que não é tão importante, né, rapaziada? Só que por se tratar de PS5, né, mano? Em pleno 2021 Ainda vemos esses bugs Esses erros É triste, né, cara? É tenso Porque, mano Mano, eu achava que em 2021 Não teria mais isso, né, cara? Mas sim Graficamente O jogo apresentou melhoras Ainda tá longe De ser Um gráfico Excelente De ser Pelo menos O que eles prometeram, tá ligado? Ainda tá muito longe De isso acontecer Mas querendo ou não Seus gráficos Ainda assim Receberam bastante melhorias E eu acho, sim, que esses são os gráficos Que irão chegar na versão final Para o PS5 Xbox Series, né, rapaziada? Eu me arrisco dizer a isso Porque são esses os gráficos Que se tem até o momento E faltou um mês apenas Só pro jogo Ser lançado oficialmente Então é muito difícil De ir em que um mês A câmera consiga mudar muita coisa É o que está sendo mostrado No exato instante, né, rapaziada? Por isso que eu diria pra vocês Que essa será Que esses serão os gráficos Que serão, sim, levados Para a versão final Mas e aí, o que você acha? Você curtiu esses gráficos do jogo? Eu não sei, né, mano? Se você não viu Ontem eu trouxe umas imagens Também do jogo sendo desenvolvido Do jogo em produção, né, galera? Onde mostra também Algumas imagens bem parecidas Com essas que a gente Estamos vendo agora, né, galera? Então basicamente Só essa imagem foi disponibilizada Até o momento Mas vamos aguardar Que talvez daqui pra frente, né Ainda pelo menos no dia de hoje No dia de amanhã Mais imagens devem ser Disponibilizadas oficialmente Pela Konami E agora vamos falar Sobre algo também Que divergiu bastante opinião No dia de ontem, né, galera? Que foi quando saiu essa informação De um pronunciamento Que foi dado pelo Kimura, né, galera? Ele falou o seguinte Ele falou que a Konami Está desenvolvendo o Wii Football Com dois motores gráficos, né, galera? O Unreal, ele citou Que só está servindo Para fazer os gráficos do jogo, né, galera? Que a Unreal O único papel que teve A Unreal Engine Foi para fazer os gráficos Eles estão utilizando Um motor gráfico próprio Para fazer a jogabilidade Então basicamente A jogabilidade não está sendo desenvolvida Com a Unreal Ele está sendo trabalhada Em outro motor gráfico Eu não sei falar pra vocês Se a própria Unreal, né? Se a própria Fox Engine Foi a que ele se repetiu Mas as palavras dele foram a seguinte A Unreal Engine Foi um motor gráfico Que nos permitiu Fazer os gráficos fotorrealistas E só utilizamos Dois motores gráficos híbridos Para fazer o serviço, né? E o Unreal, ele citou Que foi feito Os gráficos A iluminação Foi utilizado para o ray tracing E assim por diante E o motor gráfico próprio deles Foi utilizado Para fazer a gameplay E a jogabilidade Então basicamente Eles não utilizaram A Unreal Para fazer a jogabilidade Aí sim que eu fico preocupado Né, rapaziada? Porque eles falaram Que utilizaram O próprio motor gráfico Mas é claro Que não deve ser O motor gráfico Desenvolvido por eles E sim, talvez Ele tenha se referido A Fox Engine, né galera? A Fox Engine Que como vimos Há anos A Fox Engine É sim um motor gráfico Que deixa o jogo Ainda mais travado Do que ele já é naturalmente Né, cara? E vimos que Desde quando ele foi inserido No jogo O jogo se apresenta De forma meio travada Apesar da Chrome Ter conseguido Balancear um pouco mais Ano após ano Vimos que ainda Em pleno PES 2021 O jogo ainda assim Se apresenta travado Em certos momentos E se eles utilizaram Esse mesmo motor gráfico Para fazer a jogabilidade Do jogo Eu diria para vocês Que realmente É algo preocupante, né galera? Mas isso pelo menos Mostra que se o mesmo Motor gráfico Que utilizado no PES 2021 Foi utilizado Para a produção De jogabilidade No PES 2022 Talvez nem tantas mudanças Assim sejam feitas Em relação ao jogo anterior E isso eu acho Também algo positivo Porque pelo menos Quem curtiu jogar O PES 2021 Não vai sentir tanta diferença Assim ao jogar O PES 2022 Ao próprio eFootball, né galera? Então isso Eu não sei se você Considera uma informação Boa ou uma informação Ruim, né cara? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Mas ele falou Ele confirmou Que a Unreal Engine O único papel Que esse novo motor gráfico Teve Foi fazer os gráficos Do jogo Então eles utilizaram Basicamente dois motores gráficos Na produção desse eFootball E eu acho essa informação Um tanto curiosa, né cara? Mas é aí Deixa nos comentários aqui A sua opinião O que você achou Dessas informações Se você curtiu Se você não curtiu Todas elas Deixa aqui Eu quero saber O que você achou Eu fico por aqui Rapaziada Clica no gostei Também se inscreve Aqui no canal Que ainda hoje Deve sair outro vídeo Com outra novidade Relacionada ao eFootball Você só saberá Quando sair aqui no canal Então fica de olho no canal Eu fico por aqui Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.